Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais, abençoando nosso segundo dia de consagração a Maria, nossa Mãezinha querida, ao Imaculado Coração de Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como esses 30 dias estão sendo agora em novembro, dia, o mês dedicado à Nossa Senhora das Graças, nós temos a grande novena, milagrosa, que nós vamos celebrar e fazer até chegar no dia 27 de novembro, que é a data dela. Nós vamos vivendo a liturgia de cada dia, né? Hoje, na realidade, nós celebramos o dia de finados. E é interessante você enxergar que tem muita coerência que Nossa Senhora mostrava ontem sobre a vida no céu. Como é que é chegar no céu? Como é que é o purgatório? Uma observação, até ontem acabei apressadamente falando e dando a impressão que Francisco tinha que ficar no purgatório até o fim dos tempos, não é ele. Na realidade, quando você lê a história de Fátima, você percebe que Nossa Senhora... Eles perguntam, é só perguntar quem é que vai para o céu. E Nossa Senhora vai falando de cada um dos pastorzinhos, né? São Francisco, ele precisava rezar muitos terços. Falou assim, ele vai para o céu, mas ele precisa rezar muitos terços, né? Quando eu falava do purgatório de uma pessoa que ia ficar, era uma amiga da irmã Lúcia, ela tinha várias amigas, e uma delas, ela perguntou, e ela falou assim, ela vai para o céu, mas vai passar pelo purgatório e ficar até o fim dos tempos. Eu não sei que classe de pecado tinha essa menina, mas eu sei que tudo com Deus tem a ver com o coração, com o amor. A gente tem que observar uma coisa. A lei do jovem rico que eu falei ontem, eu posso ser rico de mim mesmo, das leis perfeitas aos meus olhos, mas pobre no amor. Porque o amor, ele tem uns ingredientes que Deus ama. E qual é? É o desprezo de si mesmo, ou seja, o desprendimento desse mundo. Não idolatria ao prazer às coisas do mundo, mas adoração a Deus. Ou seja, o meu amor se torna a Deus. Esse tempo que nós temos na terra é para que o nosso coração aprenda a se apaixonar por Deus, a conviver com Deus, a ter intimidade com Deus. Aqui a gente vai se configurando no amor. Você pode ser um ótimo ou uma ótima seguidora de regras, mas uma pessoa que é pobre no amor. O meu coração tem que estar cheio, cheio de Deus, ou seja, desse amor. E o santo não é aquele que não peca, que não erra, mas aquele que se levanta e acredita na misericórdia e no amor de Deus. Lembre-se disso. Deus está nos ensinando o caminho para o céu, através de Maria Santíssima. Para isso é a consagração, porque nós vamos ter muita tentação até o último dia da nossa vida. Nós vamos ter muitos combates espirituais com o demônio, com tentações, com tudo. Mas arrepender-se faz parte da caminhada. Cair faz parte da caminhada. Errar faz parte da caminhada. Mas também levantar-se faz parte da caminhada. Se confessar faz parte. Olha, nós temos várias indulgências plenárias. Hoje é um dia de indulgência plenária. O que são as indulgências? Porque quando nós confessamos, nós ainda teremos que pagar a pena dos nossos pecados no purgatório. Isso é muito sério, isso é muito grave. Vou ler a leitura de hoje, inclusive, do Evangelho, para vocês entenderem. Mas para que Deus concedeu as grandes indulgências plenárias? Olha que linda a misericórdia de Deus. Deus a cada momento quer nos salvar, quer nos curar, quer nos libertar. Quer nos dar oportunidades de nos salvarmos, de salvar nossa família. Então, as indulgências plenárias são para a gente, além dos pecados que são confessados, nós possamos ter a oportunidade de, como se fosse nascer de novo, apagar as penas dos pecados cometidos. Ou seja, a indulgência plenária não só perdoa os pecados cometidos, mas as consequências e as penas dos nossos pecados. Por isso é tão importante, olha, nós temos depois de hoje, nós temos, se não me engano, agora dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. É um dia em que meio dia o céu se abre. É uma revelação dada à irmã Faustina. Então, nós temos que celebrar sempre, acho que a irmã Faustina, se não me engano, tá? Que Nossa Senhora revelou. Mas, o importante é você saber o seguinte, não é o santo a quem ele revelou, né? A saber que, por fé, nós entregamos, no dia 8, hoje também, a nossa vida nas mãos de Deus. O evangelho de hoje diz assim, é muito importante você entender isso. Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acensas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que eles chegarem e bater. Felizes, olha só a palavra, felizes, os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da manhã, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos de uma coisa, se o dono da casa soubesse, a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também, que estáis fazendo essa consagração, olha, Jesus está falando para nós hoje, ficai preparados, porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos vocês esperarem, é que nós esperarmos, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que alerta Deus está nos avisando, nos mostrando. Ninguém sabe o dia nem a hora. E nós nos preocupamos com tantas bobagens na nossa vida, tantas besteiras. Em vez de focarmos no essencial, que é o amor, na nossa cura, nossa libertação, nosso crescimento na intimidade mística com Deus. Eu sempre friso a mística, por quê? Porque é a verdadeira abertura ao Espírito Santo. Maria, ela é esposa do Espírito Santo, como eu disse ontem, e ela quer nos salvar. Gente, Nossa Senhora está vindo. A Terra está aparecendo ainda hoje. Eu conheci já vários videntes ao longo da minha vida. E nós temos pessoas que estão recebendo recados de Nossa Senhora. Aparições verdadeiras. E Nossa Senhora não se cansa, não se cansa de dizer, acordem, rezem o terço, se voltem para Deus. Acordem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O dia pode chegar amanhã, se alguém morrer, as pessoas estão esperando que Jesus chegue algum dia. Não. Amanhã eu posso morrer, amanhã você pode morrer. Ninguém sabe o seu dia. Felizes aqueles que Deus encontrar acordados, diz aqui. Quando ele fala aqui que não se sabe se vai chegar a meia-noite ou as três da madrugada, quer dizer que nós não sabemos o tempo. O fim dos tempos, já desde Pentecostes começou o fim dos tempos. O fim dos tempos pode, Jesus pode chegar amanhã. Jesus pode chegar daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos. Do jeito que a humanidade vai, parece que é muito breve que Jesus vai voltar. Talvez menos do que vinte anos. Não sei. Ninguém sabe. Mas do jeito que as coisas estão indo, olha, nunca esteve tanto pecado no mundo. Nunca se abriram tantas portas demoníacas no mundo. E todas as profecias, é que eu não tenho tempo de ler aqui para vocês, as profecias das aparições, as palavras de São Padre Pio, Garabandal. Temos tantas e tantas aparições que anunciam, olha, La Salete falava da tristeza em Nossa Senhora, no Monte Chiari, Nossa Senhora Rosa Mística. Fala dos pecados dentro da igreja, dos pecados fora. Olha, tantas, aqui está Japão, Nossa Senhora que chorou. Nós temos tantas aparições, tantas lágrimas de sangue, tantas lágrimas, Nossa Senhora, imagem chorando. Com pecados terríveis, a humanidade está vivendo um tempo e é necessário rezar, gente. Orar. De verdade, precisamos nos converter. Mudar de vida mesmo. Se caiu, levanta. Acredita na misericórdia de Deus. Acredita na intercessão de Maria. Gente, Nossa Senhora, é que eu não posso falar aqui abertamente para vocês, mas Nossa Senhora, ela vem. Quando você reza, ela vem. E ela vem misticamente mesmo. Às vezes, se torna até palpável a sua aparição, sua presença. Então, ela está chamando os seus filhos, ela está reunindo todos os seus filhos no mundo inteiro. Enquanto eu estou falando aqui, muitas pessoas estão falando a mesma coisa em diversos idiomas, em outras cidades, em outros países que nem me conhecem, as pessoas não se conhecem. E a gente, movido pelo Espírito Santo, está falando a mesma coisa hoje. Muitas pregações serão feitas hoje que falarão esse mesmo tema. Acordem, preparem-se. O tempo é curto. e nós temos que estar alertas. Precisamos, antes de você olhar lá para frente, no fim do mundo, no fim dos tempos, isso aí que dá medo, olha para o hoje. Nossa Senhora não quer que você olhe para frente. Nossa Senhora quer que você aprenda a caminhar dando micropassos no teu planejamento espiritual. Esse planejamento espiritual, ele envolve o quê? Não ter pressa. Primeiro ponto número um, não tenha pressa. ninguém vai ser santo do dia para a noite. Não tenha pressa de se olhar. Você precisa conhecer a tua história. Saber se você errou no teu casamento, saber se você errou no teu namoro, saber se você errou, está errando ainda, na tua escolha profissional, material, vocação. Você tem que olhar a tua vida, as tuas escolhas. Você tem que saber o porquê que você errou também. Não fique só no, será que eu errei, não errei. Se pergunta. Você tem que achar as raízes daquilo que está te adoecendo, te enfraquecendo, te entristecendo, te abatendo. Não tem santidade sem cura. Você precisa de cura da alma. Existem, como eu lia outro dia em um livro, existem remédios para tudo que é doença no mundo hoje em dia. Quase tudo, né? Tem coisas que não são curadas pelos remédios. Mas, para a doença da alma, não existe remédio, nem terapia, nem nada. O único amor que pode curar a tua alma é o amor sobrenatural de Deus. É o único. Ouçam bem o que eu falo, sem medo de errar. O único amor que vai preencher teus vazios e vai curar a tua alma é o amor. Mas não é qualquer amor. É o amor sobrenatural de Deus. Não tem outro amor mais perfeito que possa cancelar ou anular as nossas maldições, nossas heranças, nossos vazios. Nada. Você pode até entender a tua história. Ai, meu pai me abandonou, minha mãe me feriu, minha vida foi assim, foi assim, foi assado. O entendimento não cura. O entendimento te ajuda a você fazer um caminho de perdão. Mas ainda não é a cura. A cura plena da depressão, da angústia, da tristeza, do câncer, a cura de todas todas as nossas doenças é o encontro vivo místico com Jesus. Jesus encontrou leprosos, coxos, cegos e todos foram curados. Jesus é a resposta plena, verdadeira, única resposta, digo pra vocês, para a doença desse mundo. Só que as pessoas não acordaram ainda pra isso. As pessoas brigam até por religião, por tantas bobagens, tantas coisas. Não é que religião seja bobagem, mas a briga em si não vem de Deus. O demônio ri da cara das pessoas, ficam brigando, se dividindo. Ele se alegra na divisão, ou seja, ele tem raiva do ser humano, de Deus e a gente não pode ter medo de enfrentar o demônio. Então, o teu planejamento espiritual, lembre-se hoje, mais uma dica, você vai escrever a tua história num caderno, você vai escrever as raízes, aquele quadrante de pedidos, que é a nossa estratégia pra chegar lá. Tem outras estratégias que você pode usar também, mas você vai começar a caminhar devagar, escrevendo uma linha também. Hoje, pode ser hoje, hoje eu acordei triste, hoje eu acordei feliz, eu não sei. Anota ali, o que que você percebeu que você tem de herança, o que que você percebeu que está te ferindo nas tuas emoções, está freando tua felicidade, está te preocupando, gerando ansiedade, medo, angústias. Depois anota ali, que pessoas você precisa perdoar. É tão importante isso, ter um foco, planejamento espiritual é ter foco, você caminhar olhando pra Jesus e as virtudes do Espírito Santo. Eu preciso perdoar. A quem eu preciso perdoar? A mim mesmo? marido, mulher, irmãos, amigos, sócios, a quem? E depois você vai trabalhar o que que você precisa crescer na espiritualidade. O que que me falta na minha oração? Eu rezo o texto todo dia? Não. Eu vou à missa? Não. Eu faço isso? Não. Eu confesso? Não. Então, está tudo lascado, está tudo perdido. Então, vamos recomeçar de novo. Começar rezando uma dezena do texto. Não tenho paciência, não tenho forças para rezar um texto inteiro. Reza uma dezena, um Pai Nosso, dez Ave Marias. Começa pequeno, não precisa grande espaço. Eu não leio a Bíblia. Pega a tua Bíblia, faz o esforço, abre só agora. Leitura de hoje, Salmo 22, pega a liturgia. Canção Nova tem aqui, a liturgia diária. Entra lá no site, vem lá, leia as leituras do dia de hoje. Já é um estudo, mini estudo bíblico. Você está sentindo com a igreja o tempo da igreja. Estamos vivendo um tempo juntos, numa comunhão juntos. Você entendeu? É dar pequenos passos, mas concretos. Espiritualidade mística é dar passos concretos na assésia, ou seja, na disciplina de começar esse caminho de voltar-se para Deus, de ficar acordado, como diz a palavra de hoje, de ficar acordado até que o dono da casa chegue. Amém? Amanhã a gente continua nessa caminhada linda de consagração. Agora fecha teus olhos e vamos iniciar as orações para prepararmos o nosso coração para a consagração. Reza comigo, coloca a mão na tua medalha milagrosa ou no teu coração e diz, ah, se você tiver uma vela, acende a vela, joga água benta, se tiver água benta onde você vai rezar, e se ajoelha, gente, consagrar-se e entregar-se. É mais fácil consagrar-se de joelhos do que consagrar-se em pé. Se você tem alguma dificuldade de se ajoelhar, seja física, qualquer coisa, fecha teus olhos, inclina um pouquinho tua cabeça. É tão lindo isso, a postura nossa nos leva a inclinar-se diante de Deus, a abrir o coração. Vamos juntos? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, mãezinha. Ó Maria, ó minha mãe, nossa mãe, queremos te entregar nesse segundo dia de consagração as nossas lutas, nossas maldições, nossas heranças, nossas doenças emocionais, a situação que estamos vivendo na nossa vida pessoal, as situações de emprego, de dinheiro, de dívidas, causas na justiça, de problemas, tantas coisas acontecendo, os problemas que estamos vivendo do vazio do nosso coração espiritual, nossa falta de oração, nossa falta de disciplina, nossa falta de amor, falta amor no nosso coração, falta perdão. Mãezinha, queremos te entregar todas as nossas doenças, nossos vazios, tudo o que nós trazemos ao longo de tantos anos de vida, da nossa história, vem curar, vem receber, mãezinha, acolher, proteger a nós e a nossa família. Nós te pedimos humildemente, mãe, acolhe essa nossa oração, amém. Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Repete comigo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Olha para São Miguel Arcanjo e diz, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E agora reza comigo com muita confiança, pedindo a intercessão de Maria, a proteção de Maria, a ação poderosa dos anjos do céu para nos curar, nos proteger, nos libertar. Reza comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando para Maria, diz para ela, com muito carinho, com muito amor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vem curar, Senhor. Ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Esse ato de consagração foi inspirado por Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobe. Você não precisa fazer parte do movimento sacerdotal para você fazer essa consagração, só que essa consagração é muito completa e ela é maravilhosa, tá? Vamos consagrar nossa família, nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos ao Coração Imaculado de Maria. Ela deixou uma promessa, o meu Coração Imaculado triunfará. Junte-se nessa família ao Exército de Maria. Reza comigo assim. Ó Nossa Senhora das Graças e também Virgem de Fátima, nossa Mãe Querida, Mãe da Misericórdia, Rainha do Céu e da Terra, Refúgio dos Pecadores, nós aderindo ao movimento mariano, consagramos-nos de modo especialíssimo ao Vosso Coração Imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos, olha que lindo, na nossa consagração batismal. Eu vou botar aqui, ó, comprometemos igualmente a realizar em nós a conversão interior, tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. e enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, a nossa vida e vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos designos de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular em um renovado espírito de oração e de penitência. na participação fervorosa da celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que a todos dê bom exemplo da observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente a virtude da pureza, que o mundo carece tanto hoje em dia. Prometemos ainda, Mãe, manter-nos unidos ao Santo Padre, o Papa, a hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo ao pôrmos uma barreira à onda de contestação do magistério, que ameaça a igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entrarmos em contato a renovar a sua devoção para convosco, conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós. Fala para ela que está terminando agora. Mãe de Jesus Mãe de Jesus e Mãe Nossa, misericordiosa e poderosa e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação de todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós, Mãezinha. Amém. Ou rogai por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Coloca a mão agora no teu coração e com muito amor, muito carinho vamos fazer essa coroar essa consagração dizendo assim ó minha mãe, minha querida mãe, eu me ofereço inteiramente a vós e em prova da minha devoção para convosco os consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, todos os sentidos da minha alma e porque assim sou vós, sou boa e incomparável mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Guardai e defendei-me a família, meus filhos, netos, como coisa e propriedade vossa. Amém. Para terminar agora, impõe as mãos sobre teus pedidos, sobre tua genealogia, sobre tua família, aquilo que você acha que é impossível, para Deus nada é impossível. Pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora das Graças, recebe agora a bênção da nossa mãe querida, da tua mãe querida, a nossa mãe intercessora, poderosa, aquela que esmaga a cabeça de Satanás, que todos os anjos e santos se unam agora a ela para nos abençoar pelas mãos diretas de Maria, que é a medianeira das graças. Deus derrama as suas graças sobre ela e ela derrama as graças sobre nós. Recebe agora a bênção de Deus Todo-Poderoso pelas mãos de Maria, nossa mãe querida. Faz o sinal da cruz sobre tua vida, tua família, recebe agora a bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Que os anjos digam Amém. E também que Deus abençoe você que é nosso colaborador, você que nos ajuda a evangelizar, você que tem ajudado na construção, está tentando ajudar a gente na construção do Santuário de São Padre Pio, que Deus abençoe vocês poderosamente. Todos os servos do Vinde Verde, amigos, recebem a bênção de Nossa Senhora das Graças em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Não se esqueçam, dia 27 de novembro está chegando e nós vamos viver com muita fé. Vou fazer a novena da medalha milagrosa também, quando começar o tempo da novena e eu chamo da novena das novenas, porque para mim eu sou muito devoto em Nossa Senhora das Graças, da aparição de Nossa Senhora das Graças e eu quero que você experimente esse amor, esse carinho. Nossa Senhora vem abraçar todos nós, nos curar, nos tratar nossas feridas, aquecer nosso coração que está frio, que está duro, que está ferido. Recebe esse carinho, esse colo de mãe. Nossa Senhora vem nos abraçar, nos curar. Amém? Para terminar, repete comigo assim, ó Maria concebida sem pecado, mãe querida, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém.